Olá, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Gente, esse vídeo que eu tô fazendo agora, provavelmente ele vai pro ar só amanhã, né? Que é sábado. Mas hoje já tem um vídeo no ar, tá? Que eu fiz, eu me arrumando, começando com vocês, né? Que eu ia congregar. Então, gente, aqui eu cheguei da igreja, não guardei a roupa, né? Eu tava com uma fome. Então, ó, eu vou guardar as coisas que tá aqui. Esse cantinho aqui, ó, já passei pano, o outro tá ali, tá? Eu só vou dar uma organizada aqui, nessa parte aqui, né? Que tá as coisinhas aqui. E vou colocar as coisas no lugar. E eu preparei uma mesinha, gente, pra tomar o café da tarde. E vocês vão ficar comigo, tá bom? Nessa tarde. Então, gente, pra começar, seja bem-vindo ao vídeo, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vai deixando seu like, não se esquece, tá bom? E se você gostou do vídeo, se você gostar, né? Você pode se inscrever no canal, se você sentir, tá bom? Então, gente, ó, lembra que eu usei essa xuxinha aqui? Eu vou guardar ela aqui. Gente, eu amei o look que eu usei ontem. Olha a bolsa que eu usei ontem. Nossa, maravilhosa, né? Então, vou guardar a coisinha aqui. Gente, se é um pouco escuro, tem dor, porque tá muito nublado aqui em São Paulo. E tá escuro, né? Mas eu liguei, né? Liguei a luz e tal, né? Pra dar uma melhorada. Vou colocar meu relógio aqui. Meu relógio caríssimo, né? De 20 reais. Eu já falei pra vocês. Gente, eu tenho vários relógios que eu comprei. Só que todos tem que colocar pilha. Relógio que eu paguei 30, 20, 25. Esse aqui foi bítico, eu já mostrei pra vocês, ó. Nossa, tão lindo esse relógio. Um dia nós compro um caro, né, gente? Tudo é o tempo de Deus, né? Ó, coisa de cabelo. Deixei tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, esse laço, esse broche, faz muito tempo que eu comprei bem numa roupa. Só que o que aconteceu? Eu dei incrementada nele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é de setinho, ó. Aqui eu coloquei essas pérolas, olha, pra dar um charme nele. Olha, que lindo. Colei com cola quente. Atrás tem esse broxinho, né, que você coloca na roupa. Olha que chique que fica. Maravilhoso, né? E é tão fácil, gente, de fazer. Só que eu vou comprar material e vou ensinar vocês a fazer no canal, tá? Lembra dessa coisa aqui que eu já mostrei pra vocês? Que é ótimo pra colocar anel, pra quem usa, colocar... Gente, eu não uso anel. Quando eu compro anel, sabe o que eu faço? Eu uso num lenço, né? Você coloca o lenço pra ele grudar, ficar bonitinho. Eu coloco um anel. Nossa, fica tão bonito. Então, gente, eu vou começar a fazer mais artesanato pro canal. Por enquanto, eu tô sem condição de comprar material. Mas assim que Deus preparar, eu vou ensinar alguma coisa, tá? Isso aqui é aquela NPST que eu já mostrei pra vocês. Vou colocar ela aqui. Gente, eu vou guardar essa roupa, porque ela não tá suja. Como tá frio, eu nem suei, né? Eu fiz essa daqui que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou guardar ela. Gente, vou usar esse lencinho que eu já mostrei pra vocês, que é pra limpar novos. O lavabo, eu já dei uma limpadinha nele. Vou passar só um paninho no vaso. Gente, eu vou começar a limpar essa parte aqui de vidro, tá? Eu vou passar só um lencinho lá no vaso, tá? Do lavabo. Mas ele tá limpinho, tá? Pra nós ir lá pra cozinha. Que eu fiz uma mesinha lá pra nós tomar um café. E vocês vão comigo pra lá, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar só um pano aqui, ó. Tá limpinho. Vou levar esse aqui mesmo. Ó, eu coloquei aquela... Sabe aquela paradorzinha que ficava no meu quarto? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei aqui. Pra acender a luz, pra ficar bom. Ó. Gente, esse sabonete, eu comprei na Drogaria São Paulo. Deixa eu fechar ele, que acho que minhas crias tão usando. Olha, que lindo. Todo cheio de glitter. Gente, eu paguei R$12,40 nesse sabonete aqui, ó. Só que a embalagem é plástico, tá? Fica aí a dica pra vocês. Na Drogaria São Paulo, ele faz uns kits legal. Aqui eu coloquei essa bandeja aqui, ó. Algumas coisas. Gente, isso aqui é máscara. Vem aqui dentro dessa cápsula. A gente abre, molha ela e vai pôr no rosto, sabe? Fica uma máscara bem grande. Qualquer dia eu vou usar e vou mostrar pra vocês como que usa, tá? E é na loja Daiso. As máscaras aí vêm, acho que R$18. Vou mostrar pra vocês. Vem nesse saco. Ó, R$18. Eu paguei R$8,00 nelas. Eu já usei. Vou mostrar pra vocês o que eu coloquei aqui. Ó, aqui, gente, eu coloquei, ó. Tem essa velinha que eu vou usar uma agora, lá na cozinha. Isso aqui é sabonete líquido. Aqui fica aquele cheirinho, gente. Usar aromatizador da Boticário. Que eu falei pra vocês que eu gosto de usar, ó. Eu já comprei, deixei aqui de reserva. Tem esse perfume também. Que ou a gente usa ou pode usar no ambiente. Você que sabe, né? Tem esse aqui, esse cheirinho aqui que eu gosto, ó. Tem esse aqui também, que eu mostrei pra você naquele vídeo. Tem protetor solar, que eu não vejo ainda. Então, aqui fica as coisinhas, gente. Eu uso mais no banheiro. Aqui nessa gavetinha ficou protetor solar. Colírio. Aquele produtinho da Avon, que eu uso, ó. Já mostrei pra vocês. Cotonete. Aqueles cronos da Natura, que eu comprei, ó. Usei fio e coloquei aqui, ó. Nem usei ainda, ó. Porque eu preciso terminar de usar esse aqui, ó. Pra não misturar os produtos, né? Aqui ficou o perfume das crianças. Essa bandeja, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou assim. É que meu lavabo, gente, é muito pequeno, sabe? Mas dá pra usar, né? Aqui nessa patilheira, gente, eu coloco os papéis higiênicos. Coloco esse cheirinho aqui. Coloco esse cacto maravilhoso, que eu achei ele tão lindo. Tem gente que não gosta de cacto, mas, nossa, tudo, gente, que é planta, eu gosto. Planta, flores, né? Ó, gente, aqui eu já dei uma limpadinha. O colchão já limpeia. Aqui na janela eu coloco esse cheirinho. Coloco esse aqui, ó. Que eu faço e deixo aqui. Então, gente, vamos lá pra cozinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês a mesa. Gente, tá aqui a mesinha que eu já preparei. Ó, eu coloquei aquele joguinho americano, que eu já mostrei pra vocês no vídeo. Que é aquele lá, que é de pet. Ó, eu coloquei ele. Tinha esses arranjinhos aqui, que é folhas naturais, só que ela já secou, ó. Eu pus aqui. Aquela velinha, gente, ó. Eu abri, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui. Gente, esse aqui é um porta-vela. Também eu comprei na loja Dyson. Também, esse aqui, gente, não foi R$8,00 esse porta-vela. Foi R$11,00, tá? Porque ele já é mais, né, diferente, mas é de vidro. E essa velinha, gente, ela tem um leve perfume. É bem fraquinho o cheiro dela. Então, vem, olha aqui, ó. Três, seis, nove. Que eu tirei uma, tá? Vem nove velinhas, você paga R$8,00, tá? Nessa loja Bison. Então, gente, aqui, ó. Eu tô usando esse suco. Eu não tô usando de uva dessa vez. Vou usar esse aqui, ó. Que é o Ades de maçã. Eu já lavei minha garrafinha, tá? Eu gosto de lavar, porque o suco passa por aqui, né? Com certeza tem poeira, né, do mercado. Então, eu acho melhor lavar. Aqui tá o café, já esquentei. A manteiga, eu coloquei aqui. Gente, eu já vi pessoas falando dessa manteigueira. Deixa eu falar pra vocês. Eu comprei ela, na época, na Kamikado. Ela é bem pequenininha. Tem pessoas que acham que ela é maior, né? Tem as maiores. Só, gente, que essa manteigueira, como ela é bem pequena, O certo. Isso aqui serve como apoio. A base da manteiga. E você coloca a manteiga aqui, ó. Sabe aquela manteiga, é... Você compra ela, o tablete, né? Você corta e põe ela aqui, ó. Vai usando, gente. Né? Vai usando ela. E a base, que é isso aqui, serve pra fazer isso aqui, ó. Então, a manteiga, ela vai ficar aqui dentro, ó. Desse recipiente, da tampa. E, ó. Dá pra usar tranquilamente, né? Então, ó. Aqui, já esquentei os ovos. Aqui, ó. Eu gosto dele mais branquinho. Aqui tem polenguinho, que eu comprei no mercado semana passada. Nossa, esse pudim que eu tô viciada nele. Gente, vamos comer, tá? Sejam bem-vindos, gente, a nosso café da tarde. Eu ia fazer um chá, mas eu vou querer mesmo um cafezinho. Vou colocar meu suco aqui. É... Deixa eu falar pra vocês, gente. O vídeo. O vídeo antes desse aí, o anterior desse. Né? É... Eu vou fazer aquele papo com vocês, né? É... Deixa aí nos comentários, se vocês... Tem dia que vocês se sentem assim, sabe? Meia pra baixo. Tem dia que nós estamos mais felizes. Tem dia que nós estamos mais tristes. Tem coisa que acontece que vem pra tirar a nossa alegria, né? Mas a volta por cima, sacode a poeira, tá? Então, gente, é... Alguma coisa que estiver acontecendo na sua vida, né? Que tá te chateando, né? Não se entristece, tá? Levanta a sua cabeça, entendeu? Tenha fé em Deus. Sempre tenha fé, né? Em Deus. Que tudo vai dar certo, né? A fé nossa, ela... Que nem Deus fala. A fé, ela remove montanhas, né? Dependente do tamanho da fé. O importante é nós ter fé que Deus vai nos ajudar, né? Ó, gente. Eu vou comer esse óculos aqui. Maravilhoso. Gente, tem lugar que não tem mais isso aqui pra vender, ó. Eu vou comprar a máquina que tem pra fazer. Faz a receita e tem a máquina que faz ele, né? Eu vou pesquisar na internet pra me ver se é caro. Eu vou comprar uma dessa aqui pra mim. Porque eles antes eram sete. Agora eu tô pagando... Acho que nove reais o meu esposo pagou em cada saquinho. Eu acho que cada saquinho vem seis. Eu acho que é seis, gente. Ó, gente. Eu vou usar esse... Gente, esse bolinho, ele é lindo. Mas ele é horrível pra colocar o café, ó. Sempre vaza. É incrível. Coloca o açúcar aqui. Eu tô fazendo café sem açúcar. Que depois você adoça e fica esquentando. Fica um café esquisito, né? Ó, gente. Sujei o meu pires. Fá cheio de café. Olha pra isso. Vou passar aqui nesse pano. Hum! Ai, que café delicioso. Só mais uma, né? Então, gente. É aquilo que eu tô falando pra vocês, né? Se tiver acontecendo alguma coisa na vida de vocês. Que tá chateando vocês, tá? Não se entristeça, tá? Tudo passa, né? Na vida da gente, nós temos que... Nós temos que pôr na nossa cabeça que tudo passa, né? Não tem prova, né? Não tem angústia que dure para sempre, né? Tudo tem um começo, meio e fim. Gente, vocês gostam disso aqui? É um queijo assim... Não é... Bolendinho, gente. Ele é bem famoso, né? Tá muito usando no mercado. Ele é um queijo que serve até para você fazer um patê, né? Como ele é molinho. Mas não é lá... Muita essa coisa, né? É que ele quase não tem gosto, né? Gente... Eu vou terminar de tomar meu café. Deus abençoe vocês por estar vendo o vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like. De compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, tá? Gente, até a próxima. Bom final de semana para vocês. Não sei se vai rolar nada no vídeo, final de semana, no domingo. Provavelmente esse vídeo vai para o ar amanhã, tá bom? Gente, Deus abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho